Por que compraram um curso do Psicologia Nova? Em diversas situações, vem um monte de gente nova estudando para concurso, que terminou a faculdade ou que inventou de fazer um concurso para a prefeitura, por exemplo, entra no nosso site e pergunta para o nosso atendimento. Olha, mas por que não tem assinatura? A outra empresa é maior. Lá tem mais professores dando aula para o mesmo concurso. Sei lá, dá um squeeze. Ou a professora é mais simpática, é mais legal. E aí eu sempre respondo da mesma maneira. Por que nós criamos o Psicologia Nova com esse sentido, com esse intuito? Você vai fazer o curso do Psicologia Nova, claro, se quiser, ninguém é obrigado. Mas você vai fazer porque nós temos o domínio do mercado. E é um domínio incontestável, absoluto. Então, toda hora, toda semana, a gente publica resultado de alunos que passaram em concursos que nós preparamos ou em outros concursos que pegaram aquele material e estudaram, sei lá, para a Telebrás, por exemplo, e acabaram passando. Ou para outras áreas dentro da psicologia, claro. E é por isso. Se você pensa na área do direito, eu gosto de fazer essa comparação porque a área do direito tem uma quantidade infinitamente maior de concurseiros e de concursos, claro, e de empresas trabalhando. Então, se você tem lá uma empresa que conseguiu aprovar um defensor público, um procurador, um juiz, aquela empresa ali está no céu durante um, dois, três anos com uma aprovação. O que nós temos é um histórico, está no nosso site, sei lá, tem mais de mil aprovações ao longo do tempo. Então, STJ, tribunais, BACEN, DEPEN, nós já aprovamos. Quase todos os tribunais do Brasil, Defensoria Pública, Ministério Público, Prefeituras, Estados, sabe, o céu limite, procuradorias, nós já aprovamos. E por isso que nós temos aqui o orgulho de dizer que nosso material atualizado, nós direcionamos, nós temos um contato próximo com aluno, o aluno pode tirar dúvidas através do nosso e-mail. e é o nosso orgulho, sabe, é o nosso sentido. Nossas turmas são enxutas, dá para dar uma atenção um pouco maior do que as outras empresas, por exemplo, e cada professor é responsável pela turma, pela aprovação. Então, às vezes, ligo para o professor, olha, você podia, sei lá, fazer uma revisãozinha rápida e tal, ou abordar esses assuntos, porque tem um controle de qualidade. É diferente de quando, desculpa a expressão, você leprosa o material e aí você pega a psicologia e divide em três, quatro, cinco professores. Ninguém é dono da criança, ninguém é pai da criança, ninguém cuida da criança. Então, se desenvolve assim meu alavantur, que é a forma como é feito no Brasil. No Psicologia Nova, não.